Gênesis 6 e 13 diz assim a palavra do Senhor Então disse Deus a Noé Resolvi dar cabo de toda a carne Porque a terra está cheia de violência dos homens Eis que farei perecer com a terra Glória a Deus Se nós formos olhar é bem verdade O que Deus disse nesse versículo Aquela época era a mesma coisa de hoje Não mudou nada O povo é de coração duro O povo estava vivendo do mesmo jeito Que estava vivendo ali Noé Ou seja, aquele povo A Bíblia diz que eles faziam festas Bebiam, comiam, bebiam, casavam Davam-se em casamentos Não é isso pastor? E não queriam saber de Deus E se nós formos olhar hoje para O mundo Em que nós vivemos Nós vamos encontrar a mesma coisa E Deus Ele criou Lá no começo Gênesis 1 A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas ali Foi criando, foi criando, foi criando, foi criando, criando, criando Aí quando nós chegamos lá em Em Gênesis 1 No versículo 26 O Senhor tem um projeto O Senhor tem um projeto ali E Ele disse assim Façamos o homem a nossa imagem e semelhança E continua-se a palavra de Deus Se nós olharmos para Gênesis 2 No versículo 7 Deus Ali então Ele conclui Ou seja, Ele põe em prática O seu projeto Diz assim Então formou o Senhor Deus O homem do pó da terra E soprou-lhe nas narinas O fôlego de vida Não é isso? E o homem passou a ser Alma Vivente Deus Ele continua Com as suas escrituras Se nós olharmos Para o versículo 18 Ele entende que O homem estava só Então Ele diz assim Diz-se Deus Não é bom Que o homem viva Só Falei Uma auxiliadora No versículo 22 Ao 24 Deus Deus formou a mulher E deu de presente E deu de presente Para o homem Que bom, né? Glória a Jesus Aí nós olhamos Para o versículo Que nós lemos Deus criou o homem A mulher E disse Fecundai Multiplicai a terra Fizeram Fizeram Multiplicaram Mas chegamos Aonde nós lemos O povo se corrompe Deus então Diz para Noé Que Vou dar cabo De tudo isso Vou parar Dá uma ordem Para Noé Faça uma arca Dá as suas medidas Os seus cumprimentos Largura Após 120 anos De trabalho Deus então Dá outra ordem Noé Entra tu Tua família Na arca O anjo veio Colocou os animais O anjo veio Fechou a arca Por fora E caiu-se O dilúvio Aí Quando passa Tudo Acaba o dilúvio A arca Ela para No monte Ararat É isso, pastor? Baixou-se as águas Deus então Dá uma nova chance Ao povo Vamos começar Tudo De novo E a família De Noé Se multiplica Povoa a terra E quando olhamos Para o versículo 11 De Gênesis Está lá O povo De novo Querendo desafiar Deus Vamos construir Uma torre Vamos alcançar O céu E nos tornaremos Célebre Meu Deus Do céu Deus então Olha do céu E diz Ninguém vai construir Nada E ninguém Vai se tornar Célebre A Bíblia diz Que Deus Confunde a língua Do todo mundo Divide E forma Esse monte De nação Deus embaralha Tudo Para ninguém Entender Ninguém E a obra Para por ali Mesmo Amém Igreja? É a partir daqui Que eu quero começar A pregar Abra sua Bíblia No livro de Josué Capítulo 5 Louvado seja o nome Do rei Jesus Livro de Josué Capítulo 5 Todos acharam? Versículo 13 Versículo 13 14 E 15 Diz assim A palavra do Senhor Amém? Então Josué Ao pé Ao pé de Jericó Levantou os olhos E olhou E eis Que se achava Em pé Diante dele Um homem Que trazia Na mão Uma espada Nua Desembanhada Fora da bainha Pronto Para a guerra Chegou-se Josué A ele E disse-lhe És tu Dos nossos Ou dos nossos adversários Respondeu ele Não Sou príncipe Do exército Do senhor E acabo De chegar Então Josué Se prostrou Com o rosto Em terra E o Adorou E disse-lhe Que diz Meu senhor Ao seu servo Respondeu O príncipe Do senhor Do exército Do senhor A Josué Descalça-te A sandália Dos pés Porque o lugar Em que estás É santo E assim Fez Josué Amém A bíblia nos Conta Esse Texto Que nós lemos Aqui Essa passagem Que Josué Ao pé De Jericó Ele talvez Estava abaixado Porque diz Que quando Ele olhou Ou se Levantou Deu de frente Com um homem Ou seja Ele deu de frente Com um anjo Enviado De Deus Aleluia E quando eu Comecei a ler O capítulo 6 De Josué Deus me deu Uma interpretação Aqui Dentro desse texto Ou seja Do capítulo 6 De Josué Onde nos Conta A história De que Josué Com seu Exército Ele Conquistou Jericó Derrubou Ali as Muralhas Através Das orientações De Deus Aleluia Ele levou Ali os Homens Os sacerdotes Como Deus Orientou E tocou Ali as suas Buzinas Trombetas Na última Volta Ou seja Deram sete Voltas Um dia Para cada Volta Seis dias No sétimo Dia Sete Voltas E na última Volta Tocaram As trombetas As buzinas De chifre De carneiro E o povo Gritai Para a muralha Cair Mas o interessante É que Capítulo Antes A palavra De Deus Nos informa Pastor Que o Rio Jordão Ali abriu Quando os Sacerdotes Colocaram A arca Sobre os Seus Ombros E pisaram No Rio Jordão O Rio Jordão Abriu Ali Deus Eu comecei A pensar Deus Mas O que tem A ver Isso Com essa História Que o senhor Me explicou Aqui agora Aí Deus Talvez Teria falado No meu coração Porque eu Pensei assim Talvez Ali Aquela cidade De Jericó Tinha um espia Ele tinha um espião Ali Sondando aquele povo Aleluia E quando ele Viu Que aquele povo Cometeu Essa proeza No poder De Deus Atravessou E acampou Ali nas Campinas De Jericó Aquele homem Ou seja Aquele vigia Aquele guarda Ele correu Até a cidade E avisou A cidade Talvez um arauto Apregoando O povo De Israel Atravessou Em seco Ah, mas eu quero dizer Uma coisa Aí é que vem Interpretação De Deus Deus trouxe A minha mente Que fala De uma mulher Sábia De uma mulher Inteligente A Bíblia conta Que ela era o que? Uma prostituta Chamava-se Raabe Mas eu Interpletei Esta palavra Como A inteligência Desta mulher Talvez ela Teria parado Peraí O arauto Está pregoando Na cidade Aquele povo Atravessou O rio em seco Em plena cheia Peraí Não, mas já ouvi falar Que o mar Se abriu Diante desse povo Sabe o que é Que eu vou fazer Pastor? Sabe o que é Que eu vou fazer? Eu não vou me trancar Na cidade não Sabe o que eu vou fazer? Eu vivo uma vida errada Eu vivo uma vida impura Mas eu vou dobrar O meu joelho Eu vou falar Com esse Deus E eu tenho certeza Que esse Deus Vai ouvir a minha Oração Aleluia E eu tenho certeza De que esta mulher Fez isso Mas por que Que você tem certeza Presbítero? Agora eu quero Falar pra você Quando eles Acamparam Ali nas campinas De Jericó A Bíblia diz Que Josué Enviou dois espias Estou certo ou estou errado Me corrija por favor Dois espias Aí a Bíblia diz Ou seja A Bíblia não diz Que esses dois espias Chegou na cidade E ficou procurando O lugar pra ficar Não diz isso Não diz isso A Bíblia diz Que esses espias Chegaram E entraram Na casa De Raab Procuraram quem? A prostituta Lá atrás Deus já teria Sondado o coração Daquela mulher Uma mulher impura Mas uma coisa Eu quero dizer pra você Irmãos Não importa a vida Que você está levando Não importa O que você vive Quando você arranca Do seu coração Palavras puras Palavras sinceras Diante de Deus Deus se levanta Do trono Ele para Pra te ouvir Aleluia Ele para Pra te ouvir Louvado seja Deus A Bíblia nos diz Lá nos Salmos 34 E o verso 7 A Bíblia diz O anjo do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que os temem E os Livra Aquela mulher Temeu a Deus Ela temeu E pensou Peraí Foi o que ela disse Para os espias Ela falou Bem sei Que esse Deus Aí abriu O mar vermelho Para o povo Passar Ela disse isso Não disse pastor Disse E bem sei Eu Que esse Deus Já entregou Essa cidade Para vocês Eu vou ficar Do lado deles São perdedor Eu vou Do lado Vencedor Eu vou Entregar Minha vida Para esse Deus Vou viver Uma vida Digna Diante Desse Deus Porque eu Quero viver Aleluia Louvado seja Deus A Bíblia diz Que o anjo do Senhor Acampa ao redor Daqueles que os temem E os livra Então se nós tememos A Deus Dobramos os joelhos E falamos Com o Senhor O Senhor Vai enviar anjos Para nos guardar Anjos para nos Proteger Porque a Bíblia diz Em Mateus 21 22 Tudo o que pedires Em oração Crendo no teu coração Recebereis E quando nós Dobramos os nossos joelhos E oramos a Deus E pedimos Deus Eu duvido Quem não ora assim Deus Envia um anjo Para me guardar Deus Envia um anjo Para me proteger Deus Envia um anjo Na minha vida E tememos a Deus 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 vai ouvir A tua oração Vai enviar um anjo Para você Deus vai enviar um anjo Para te guardar Maravilha Maravilha irmãos É viver na presença De Deus Maravilha irmãos É estar diante Desse Deus Nosso pastor Nosso pastor Aqui no começo Seguir As instruções Seguir A palavra As vezes Eu subo Aqui em cima Eu prego Uma palavra Que quando eu saio Daqui E vou embora Eu falo Comigo mesmo Meu Deus Por que o Senhor Me usou desse jeito Ele diz Calma filho Eu te uso assim Mas eu passo Bálsamo Naquele que se feriu Deus A Bíblia diz Que Deus Corrige aquele Que ama E se Deus Está batendo Está doendo Está sentindo A chicotada Deus Está querendo Te ajudar Deus Está querendo Te ajudar Quando eu cheguei Na igreja Eu também era assim Quando eu cheguei Na igreja Eu ouvi muito Vai se converter Vai se converter Muda teu jeito Eu disse Mas Senhor Mas que jeito Que eu vou mudar Transforma eu Deus Transforma eu Porque eu não sei Como que eu vou fazer Eu não sei Aí Deus usa alguém Lê a minha palavra E o resto eu faço Amém Lê a palavra Obedecia as instruções De Deus Deus vai trabalhar Na minha vida Eu creio Que quando nós Todos que estamos aqui Quando nós Se convertemos Não foi porque Nós quis Não Não Eu vou na igreja Porque eu quero Eu estou afim De ir na igreja Hoje Não Não é não Mano Você Você veio na igreja Porque Deus Te trouxe Você veio na igreja Porque Deus Trouxe você Na igreja Porque o intuito De satanás É acabar Com a igreja É fechar a igreja E quando você Fala No menor som Possível Eu vou Na presença De Deus Satanás Escuta E ele trabalha Para não Deixar você Vir E eu creio Aqui que quando Esta mulher Fez uma oração E disse Eu vou Para o lado Desse Deus Aí Jeová Eu creio Que o diabo Trabalhou Porque chegou Até o ouvido Do rei Que aqueles espias Estavam lá O rei Correndo Mandou os guardas Ir lá Mas Deus Preservou A vida Daquela mulher Preservou A Bíblia A Bíblia Diz que Ela escondeu Eles Ela escondeu E disse Eu não sei não Eles vêm aqui mesmo Já foram embora Vá atrás deles Aí Ah irmão Mas Não sei É o que está Na Bíblia É o que está Na Bíblia E a Bíblia Diz O Senhor Deus disse Aquele que ouve As minhas palavras E as pratica Ou seja Aquele que lê E segue Os meus mandamentos Aquilo que está escrito Em Deuteronômio Capítulo 28 A partir do versículo Primeiro Que diz lá Ei se tu obedecer Os meus mandamentos Está tudo que vós te dou agora Ei assim vai por diante Né Deus vai te dar A benção e a sua vitória Então ouve a palavra de Deus Abençoa Abençoa a obra de Deus Com a tua presença E eu vinha vindo De lá pra cá Hoje eu vim a pé De casa aqui Irmão Cadê? Ele não está aqui Irmão éter Passou perto de mim O carrinho parou Irmão Vamos embora Falei não irmão De boa Estou indo aqui Estou com uns folhetinhos Eu vou passar ali na vila Vou jogar uns folhetinhos Vou evangelizar ali Pode ir Pode ir que eu vou ir a pé E vim a pé E vão embora a pé E nem me ofereça carona Porque eu vou falar não Para vocês Eu vou embora a pé Ele vinha vindo E Deus falando comigo E Deus falando assim Eu falando Senhor Como tem pessoas Na igreja Que Saem da igreja E levam outra Junto E Deus falou No meu coração Essas pessoas Causam prejuízo Para a minha obra Porque tira as pessoas De dentro da minha casa Então irmão Se você quiser ir embora Da igreja Vai você sozinho Não leva outro não Ok Amém Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Gênesis capítulo 19 A Bíblia fala De um homem Chamado Ló A Bíblia conta Uma história Desse homem Que ele vivia Ele vivia Numa cidade chamada Sodoma A Bíblia nos conta Que um dia Abraão Recebeu A visita De dois anjos Os anjos Chegaram até ele E anunciou A ele Que iria destruir Sodoma Mas Ló Estava lá Ló Estava vivendo No meio do pecado Mas era crente Abraão Então intercede Pela vida Pela vida de Ló Abraão Então Ele intercedeu E o que aconteceu? A Bíblia nos conta Que Ló Que Ló Recebeu A visita De dois anjos Foi na casa dele Dois anjos A Bíblia fala Que Ló Estava ali Na entrada Da cidade É isso pastor Ele ficava ali Na entrada Da cidade Esses dois anjos Chegou até ele E teve lá Um diálogo Com ele Ele já logo Convidou aqueles anjos Para ir para a casa dele Mas quando chegou lá O povo da cidade Queriam fazer outras coisas Mas Ló Protegeu os anjos Então o anjo Anunciou Para Ló Ló Pega a tua família Pega aí A tua família E sai da cidade Porque Deus Vai destruir Essa cidade A Bíblia Nos dá o direito De dizer Que o anjo Livrou A Ló Da morte Ló Sua esposa Com as duas filhas Subiram o monte Mas eis a questão Desobediente Sempre vai ter um No meio O anjo disse Vai E não olha Para trás Subiram Correndo Mas teve lá A abelhuda A esposa De Ló O anjo Falou para não olhar Pai Por que você quer olhar Olhou para trás Contemplou Caindo do céu Fogo Destruindo a cidade Mas Virou uma estátua De sal Morreu Morreu Por que? Porque desobedeceu A orientação De Deus Desobedeceu A palavra De Deus Deixa eu contar Outra historinha Para vocês Livro de Atos Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Ali fala Que Herodes Prendeu Alguns crentes Lá Para judiar Matar Exibir Para os outros E prendeu Pedro Mas havia Oração Por parte Da igreja Intercedendo A Deus Para Pedro O interessante É que Quando nós Oramos Deus Move as mãos O que aconteceu A Bíblia diz Que Pedro foi entrado Por uma escolta De quatro Quatro soldados Ou quatro Guarnições Quatro juntas De quatro Ele foi escoltado Trancado Com algemas Com cadeias Aí a Bíblia diz Que Ele estava Dormindo O anjo Chega Levanta Rapaz Levanta Pega tua Capa Lá Cinge Teus lombos E me Segue Que Tranquilidade Cadê As algemas O anjo Abriu A porta Da cadeia O anjo Abriu Os soldados Nem viu Por quê? Porque Deus Está no comando De tudo E de todos Aleluia Deus está No comando Aleluia Aleluia Glória Aqui hoje Se nós formos ver Tem um testemunho Lindo aqui Grande Poderoso Poderoso Tem Mas não vamos entrar nessa parte Glória a Deus por isso Sabemos que Deus está no controle da nossa vida Quando nós olhamos e vemos Deus agir em nossas vidas Quando nós sabemos que Deus está conosco Quando nós oramos e acontece Quando nós lemos a Bíblia e entendemos a Bíblia Quando nós falamos e temos a certeza que Deus ouve Quando nós falamos e recebemos Aí nós podemos falar Deus é comigo Agora quando nós oramos e não recebemos Quando nós lemos e não interpretamos Quando nós buscamos, buscamos, buscamos E Deus não responde Está faltando alguma coisa, irmão Está faltando alguma coisa Talvez está faltando Ficar mais cinco minutinhos de joelhos Talvez está faltando Refrear a língua um pouquinho mais Talvez está faltando Vigiar onde pisa Talvez está faltando Vigiar nas piadinhas Vigiar, aleluia Nas mensaginhas do WhatsApp Do Facebook Vigia Vigia, irmãos Segue as instruções da palavra Certas mensagens que chegam no seu telefone Para ali mesmo, irmão Apaga Não envia Apaga Faz ela parar ali mesmo Aleluia A Bíblia nos conta Que quando Josuele recebeu as orientações Daquele anjo Daquele homem Que a Bíblia chama de Deus Diante dele Ele recebeu umas orientações E se nós acompanharmos o capítulo 6 Nós vamos ver que ele passa essas orientações Ele passa para o povo E o povo Obedece As orientações Quando ele disse Olha, dá as seis voltas Ou seja, uma por dia Uma por dia E da sua boca não vai sair um som sequer O povo ficou quieto Calado Língua Boca fechada Ele disse Só fala alguma coisa Quando eu disser Ou seja Quando Deus Enviar mensagem para ele Aleluia Mas uma coisa O povo tinha que entender Não era Josué Que estava no controle Quem estava no controle Era Jeová O Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo Jesus Cristo O Senhor dos Céus Aleluia Quem controla a tua vida é Deus Pode receber orientação de cima desse altar Do presbítero, do pastor Do pastor que vem de fora Do presbítero que vem de fora Mas quem vai conduzir a tua vida é Deus Quem vai mostrar para você é Deus Quem vai mudar a tua vida é Deus Quem vai transformar a tua vida é Deus Pode falar a palavra dura Pode descer o chicote O homem por si não faz nada Quem faz é Deus O mensageiro só está fazendo a parte dele Está passando o que Deus está falando Agora o resto é você e Deus Ô glória a Deus Aleluia Meu Deus Sabe porquê irmãos? Nós temos que viver em Deus Andar na presença de Deus Viver dependente de Deus Independente da situação Confiar em Deus Acreditar em Deus Porque a Bíblia nos conta em Romanos 8 Versículo 1 Primeiro A Bíblia nos conta Que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Não há condenação Ô glória a Deus E a Bíblia nos diz Que quando eles deram as seis voltas Deram as sete voltas Josué então disse Agora toca as buzinas E grita o povo Gritou Segundo a orientação de Deus O que aconteceu? As muralhas Veio ao chão Um detalhe A casa desta mulher Ela é em cima da muralha Ela é em cima do muro E a casa dela não caiu Deus guarda ou não guarda Um coração puro Talvez naquela hora Aquela mulher Naquela oração que ela fez Ela se arrependeu Dos seus pecados Se arrependeu dos seus erros E arrancou do seu interior Uma oração sincera Não uma oração hipócrita Uma oração assim Vou orar só por orar Não Uma oração que vem do fundo da alma Com sinceridade Quando Deus vê isso Num crente irmão do céu Ai meu Deus O céu se abre Os anjos Faz festa Eles se alegram Ai Deus envia anjos Para te guardar Porque ele viu sinceridade No teu coração E ele vai cuidar de você Deus cuidou daquela mulher E quando caiu as muralhas A primeira coisa que Josué fez Chamou os mesmos homens Os mesmos moços Que aquela mulher escondeu E disse olha Vai Tira a rabi Tira o pai Tira a mãe E todos que estiver com ela Tira tudo de lá de dentro Deus poupou A vida daquela mulher Simples assim E descomplicado É só abrir o coração E entregar para Jesus Jesus está aqui meu coração Topo o senhor O senhor dirige Eu a partir de agora Não vou tomar minhas decisões Sem comunicar ao senhor O senhor fala comigo Se eu posso fazer Está aqui Jesus está aí Fala comigo Fala comigo Só que aí Jesus fala Eu falo meu filho Mas você tem que conversar comigo Você tem que perguntar para mim Se você não contar para ele Ele não vai saber Quer dizer, ele sabe Mas ele vai falar Não, eu vou esperar ele se abrir comigo Aí dá Aí ele olha para você E fala Mas, mas O que queres que eu te faça? Fala para mim O que queres? Aí o que o crente tem que fazer? Joelhinho no chão Pai Antes de começar a falar Pai, me dá Me dá Me dá Porque o crente é assim O crente joelho E fica Pai, me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Deus fica lá Deus descolha sem falar Tá bom Tá bom Antes de começar a falar Me dá Enjoelha E diz Deus Senhor Jesus Na sua beleza Na sua santidade No teu soberano poder Eu deposito a minha vida Ó magnífico Ó exaltado Ó poderoso Engrandecido És tu É irmão Primeiro Dá uma baita De uma adoração Para ele Adora ele mesmo Sem Sem reserva Diz que ele é lindo Que ele é bonito Que ele é maravilhoso Diz que Olha Fala Tudo que você Sentir no teu coração Para ele Aí depois disso Quando você já estiver Alcançado O favor de Deus Ou seja Quando você já estiver Alcançado A atenção De Deus Através da sua adoração Aí você Humildemente Deus Posso lhe fazer um pedido Mas não chega assim também Deus Ó me dá isso aqui Não Deus O senhor está vendo que Há uma necessidade Na minha vida De adquirir Tal coisa O senhor poderia me dar Eu sei que o senhor pode Mas se for da tua vontade Deus Me dá Vai quebrantar O coração de Deus Vai quebrantar O coração de Deus Deus vai levantar Do trono Vai dizer Anjo Vem cá Anjo Gabriel Que é o anjo Que entrega as mensagens Gabriel Vem cá Você está vendo Ó Vamos supor assim Tem um crente Orando lá na igreja Família Cristã Lá No Brasil Né A cidade Cidade Lá no estado de São Paulo Cidade Bauru Lá na vila Santa Luzia Tem uma igreja Que chama Família Cristã E nesse momento Eu estou vendo O meu filho Fulano de tal Está lá Com o coração Aquebrantado Tão humilde Me pediu Toma aqui anjo Toma aqui anjo Vai lá Entrega pra ele Aí você está ali No cantinho Quietinho Você sente um repio Tão gostoso Aí aqueles que não tem Intimidade com Deus Aqueles que não estão Na presença de Deus Fala misericórdia Está amarrado Está repreendido Para com isso irmão Saiba discernir O que vem de Deus E o que não vem Aí quando você Sente a presença Do anjo Você sente ele Encostando Assim Aí você fala Deus Obrigado por esta Visita Fala como Josué disse Diz pra mim Entrega pra mim O que diz O meu Senhor Aleluia Aí Deus vai falar No seu coração Tu vai Aquebrantar O teu coração Daqui um pouco Irmão Você já está orando Não mais Normal Você já está orando Lágrimas estão descendo Um coração Aquebrantado Levanta O Senhor Jeová do trono Ah meu Deus Aí ele dá Ordem mesmo Aí desce Mesmo a comitiva Legião Aleluia De anjos Gabriel Miguel Guarda ele Protege ele Porque ele está orando E eu vou guardar A vida dele É assim que funciona Irmãos Aí quando nós saímos lá fora O mundo invade a nossa mente Todo o lixo do mundo invade a nossa alma Nosso coração Nosso pensamento E tenta apagar Tenta entulhar Tudo aquilo que nós ouvimos dentro da igreja Você sai na porta ali Já começa a chegar zap zap Já começa a chegar mensageiro Aí já começa a pensar Você já começa a falar com o fulano O fulano já fala Ah já manda um vídeo Você já dá uma risada Já manda para o outro Ah peraí que eu estou indo aí Você já vai lá onde ele está Já vira aquela bagunça Aquela maloca toda Foi entulhado Tudo o que você ouviu aqui Você sabe o que acontece com o crente Para terminar Deixa eu falar uma coisinha para vocês Eu na posição que eu estou Na empresa que eu trabalho Nós somos em sete motoristas Sete Só tem um que conversa comigo o dia inteiro Porque os outros eles não conversam Eles conversam só o que é necessário Você sabe onde é a usina fulano de tal Onde que é o posto tal Só isso Você está do lado do camarada O outro liga para ele Aí daqui a pouco você liga para o cara O cara fala Ah eu já falei com o fulano Fulano aí Fulano é o dia inteiro assim Mas para você eles não ligam Por quê? Porque o teu pensamento é outro Porque o teu modo de agir é outro O teu jeito de falar é outro Você não entra na deles Porque eles só falam de Bebida Mulher E coisa e tal E coisa e tal Agora se você não entra nessas conversas Vai ligar para você Para quê? Deixa eles Eu glorifico a Deus por isso Porque Deus faz a diferença na minha vida Eu glorifico a Deus Porque Deus Ele faz a diferença Porque Ele ainda está na minha vida Porque o dia que eles começarem a ligar E perguntar E falar Jogar essas conversas Aí eu vou pensar comigo Deus tem alguma coisa errada A brecha está abrindo Eu vou fechar essa brecha Eita glória Eita glória A Bíblia diz Aleluia Que Deus Poupou A vida de Raab Vamos nos transformar hoje Nesses personagens que nós falamos Pedro Raab Aleluia Ló Vamos Nos colocar como eles Na presença de Deus Para que o Senhor Esteja conosco E quando nós orarmos Nós poder sentir A presença de Deus Em nossas vidas Amém igreja? Vocês estão comigo? Josué não era íntimo de Deus Se não me falha a memória No capítulo 10 Acho que foi lá Quando Gibeão Estava sendo atacada Pelos Amorreus Acho que é isso mesmo Né pastor? Pelos Amorreus Então Gibeão Mandou chamar Josué E o seu povo É isso mesmo Capítulo 10 Gibeão Mandou chamar Unir os 5 reis Para vir Atacar Gibeão Mandaram chamar Josué E o teu exército Mais uma cidade Mais um exército Que era de Josué O que ia fazer Na presença de 5 reis Mas a Bíblia diz Que Josué Subiu A noite toda Pelo vale Pela montanha E atacou E atacou aqueles reis De uma tal forma Era tanta gente Para Josué vencer Tanta gente Opa Que Josué faz uma oração Fenomenal Uma oração Espetacular Josué Josué faz uma oração Ousada Que eu acredito Que ninguém Aqui nessa igreja Teria coragem De fazer Ele ia vencer O povo Mas ele precisava De tempo Pastor Sabe o que Josué Toma a ousadia E diz assim Sol Detenha-te Em Gibeão Lua Tu No vale De Ajalon E o sol Deteve E parou Olha O sol Deteve E a lua Parou Até que o povo Vingou dos seus inimigos Por quase Um dia A hora Não saiu Do lugar Tinha intimidade Com Deus Tinha Será que nós Nós fizermos uma oração Dessa Deus vai ouvir Deus vai parar O relógio Por minha causa E por sua causa Não vai Não vai Sabe por que? Falta intimidade Deus E eu Eu e Deus Falta intimidade Falta ser íntimo De Deus Contar os meus segredos Para Ele Contar as minhas Vontades Para Ele E aprender A ouvir Também Certa vez Eu estava orando No monte Pastor Orei 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 Falei tudo O que eu tinha Que falar Levantei do chão Ali rapidinho Já era quase Duas Da manhã Chamei os irmãos Irmão Vambora Deus falou No meu coração Viu Você falou Tudo o que você quis Agora você não vai me ouvir? Voltei para o meu cantinho Dobrei o João O chão E fiquei gemendo Ouvindo Deus falar É gostoso É gostoso Faça frio Faça chuva Faça sol Eu já orei De um monte De barra de chuva É gostoso Aleluia Irmãos Irmãos Muda a minha situação Muda a minha situação Aí Deus fala Tá bom meu filho Mas vem aí Ora um pouquinho Fala um pouquinho Comigo Exponha os seus problemas Para mim Ah não Estou muito ocupado Não posso ir não Domingo eu tenho que ir na feira Comer pastel Então vai pedir para o pastel E vê se ele te dá Dói Dói Eu sei que pessoas Ficaram ofendidas Mas irmãos É a mais pura Verdade Buscar a Deus Sem reserva A tua vida muda E transforma Tudo que você pedir Em oração A Bíblia diz Crendo Recebereis Mas tem que ter uma vida No altar Tem que ter uma vida No altar O anjo vai vir E vai te guardar Mas tem que ter uma vida No altar Para ser vitorioso Deus dá vitória Mas tem que ter uma vida No altar Você vir na igreja Todo domingo Todo domingo Todo domingo Todo domingo Mas se não tiver Uma vida no altar É perna de tempo É perna de tempo Todo domingo Eu vou na igreja Eu fico até o final Mas na segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Eu volto a fazer Tudo o que eu fazia Conto piada Falo besteira E fico com os olhos Onde não deve E isso E aquilo E aquilo No domingo Eu vou para a igreja Em vão Sacrifício de tolo Deus quer abençoar você Mas seja você Um interpretador Da palavra de Deus Leia Busque Assista a Deus E deixa Ele usar a tua vida Amém? Louvado seja Deus Coloque-se de pé Em nome de Jesus Eu quero orar por você Um apetdo Jefferson Eu acabei de tomar Um apetdo